O Brasil passa a conviver com a maquininha de calcular e a depender do regulamento da Copa América. O regulamento... O maior saldo de gols, primeiro. Segundo, maior número de gols a favor. Terceiro, confronto direto. Quarto, sorteio. O Paraguai é o líder com três pontos ganhos e saldo de um gol a favor. O Chile, em segundo, com dois pontos e três gols marcados. O Peru está em terceiro com dois pontos e um gol a favor. E o Brasil é o último com um ponto ganho e um gol negativo. Para se classificar, o Brasil tem que vencer de qualquer maneira o Paraguai na quinta-feira. Um a zero basta. Nesse caso, o Brasil fica à frente dos paraguaios no confronto direto e também tem chances de entrar como terceiro melhor colocado dos três grupos. O Paraguai assumiu, eu disse, a liderança isolada do grupo ao empatar com o Peru. Aos 37 minutos, a defesa peruana marca a bobeira esperando o impedimento que não houve. Monzón penetra livre para tocar por entre as pernas do goleiro Miranda. Paraguai um a zero, acompanhe por trás. No segundo tempo, aos 32 minutos, o craque do time peruano, Del Solar, empata de cabeça. Schlape dele. Final, Paraguai líder um. Peru terceiro colocado, também um. O Brasil perde do Chile e agora precisa vencer o Paraguai de qualquer maneira para continuar sonhando com a vaga na segunda fase da Copa América. Foi uma tragédia em três atos. Tragédia brasileira em três atos. Ato 1, protagonista José Luiz Sierra. Ele contra a cena seguidamente com Carlos até brilhar com o belo gol. Um a zero. Ato 2, estrelando Palinha. O passe é de artista e o gol de Miller, uma cena magistral. Um a um. Mas Palinha não demora a perder a condição de herói. Vocês devem se recordar do lance que o Palinha cobriu o goleiro e a bola saiu para fora. Tivemos outra oportunidade. E duas vezes, coincidentemente, foi com o Palinha, que é um excelente jogador. Eu não estou botando a culpa nele, porque eu não sou de botar a culpa em ninguém. Ele foi infeliz. Ato 3, protagonista, Sambrano. Ele só entra em campo no segundo tempo e aí muda o rumo da história. Encobre Carlos e faz 2 a 1. O juiz marca a pênalti de Ramirez em Miller. E Palinha tenta roubar a cena. Cobra o pênalti com perfeição. Mas o mocinho da peça é mesmo Sambrano. Na falha de Valber, ele faz 3 a 2. A peça termina. Cai o pano, sem direito, a final feliz para o Brasil. Tristeza, decepção. Uma noite triste na história do futebol brasileiro. A seleção que chegou a Cuenca como cabeça de chave e grande favorita do grupo é hoje a lanterna. E além da derrota, mais um drama. Viola, pouco depois de estrear na seleção, vai para um hospital em Cuenca com suspeita de fratura no tornozelo. 20 minutos de angústia. Mas felizmente a radiografia nada acusa de mais grave. Viola pode continuar na seleção. Desde é claro que a seleção continue na Copa América. Do banco de reservas, vendo o vexame, né? O técnico Carlos Alberto Parreira, sempre muito tranquilo. Perdeu as estribeiras. Parreira sai do banco, gesticula, grita com os jogadores. Este nervosismo é uma imagem rara que a derrota para o Chile produziu. Normalmente calmo, o treinador é dominado pela tensão durante todo o jogo. O tempo passa e nenhuma conversa com o Zagallo ajuda a resolver os problemas da equipe. No final, abatido pela derrota, só resta ao técnico Parreira se curvar diante da superioridade chilena. Dois jogos, apenas um ponto ganho. A seleção brasileira agora terá que vencer o Paraguai. É uma situação difícil, mas o técnico Parreira procura manter o otimismo. Está todo mundo chateado, ninguém gosta de perder, nem nós, nem os jogadores. Mas não existe desespero, não. Desespero se o time tivesse feito uma atuação irreconhecível, não tivesse criado nenhuma chance. Muito pelo contrário, erramos em alguns momentos.